O número de recursos em um processo é uma variável aleatória de Poisson, olha o nomezinho aí, Poisson com parâmetro λ igual a 5. Então a probabilidade que um processo tenha menos de dois recursos é, então família, com o método do I-50, você já sabe que é um probleminha de probabilidade associado à distribuição de Poisson. Então vamos lá, para não ficar aqui de quiri, quiri, corococó, indo direto ao ponto, papo reto. Estatística inferencial e probabilística é formulazinha, tá? Tira os porquês da tua vida. Você não quer ser estatístico, você quer passar na prova, então para com isso, já começa por aí. Você tem que decorar as fórmulas, cada distribuição tem uma formulazinha. Então a formulazinha para cálculo de probabilidade numa distribuição de Poisson seria essa daqui. Primeira coisa é você memorizar. Pô, como é que você vai memorizar? Aí já entra a segunda técnica do método. De tanto você estudar, revisar e exercitar, fazendo ali vários exercícios, você acaba memorizando a fórmula. Qual é a formulazinha da distribuição de Poisson? A probabilidade de ocorrer K sucessos é igual. A fórmula é meio bizarra. É igual a E elevado a menos λ vezes λ elevado a K dividido por K fatorial. Realmente a fórmula é feia, mas ela é muito fácil, é muito fácil mesmo de ser aplicada. Tá legal? Vamos lá, identificando aqui os elementos da fórmula. O que seria o K? O K é o que eu quero. Então o K está associado à pergunta da questão. E o E? O que seria o E? O E nada mais é que uma constante, é uma constante da fórmula. O E nunca vai mudar, ele é uma constante. E o λ, o K a gente já sabe o que é, e o λ nada mais é que a média. Tá legal? Nada mais é que a média. Um parâmetro que nada mais é que a média. Então, esses são os ingredientes da minha fórmula. Vamos lá. Identificando agora cada um deles. Probabilidade de ocorrer K sucessos. Vamos lá. O que eu quero nessa questão? Vou voltar aqui. O que eu quero? Eu quero a probabilidade de que um processo tenha menos de dois recursos. Bom, menos de dois recursos, Marcão. Vamos lá. O que você entende quando ele fala menos de dois recursos? É ter um recurso. Ou seja, X igual a 1. Ou representa mais, né? Matematicamente, o ou representa a soma. Ou não ter nenhum recurso. Ou seja, o X ser igual a zero. Então, vamos lá. Menos de dois recursos. Opa! Estou interpretando. Deus! Estou interpretando. Vamos lá. Menos de dois recursos. Opa! É ter um recurso ou não ter nenhum recurso. Ou seja, seria o X ser igual a 1 ou o X ser igual a zero. Aí eu vou meter a mão. Vou aplicar a formulazinha. Olha que lindo. Vamos lá. Probabilidade de X ser igual a 1. Pô, X ser igual a 1 seria o K valendo 1. É só você olhar para a fórmula. Então, ficaria E elevado a menos λ. Ó, λ vale quanto? 5. Então, ficaria E elevado a menos 5. Olha como é fácil. vezes λ. É só você seguir a fórmula. É só você seguir a fórmula. Seria 5. Elevado a K, que é 1. Dividido por 1 fatorial. Aí, família, um abraço. Probabilidade de X ser igual a 1 seria igual a 5 vezes E elevado a menos 5. Então, já achei a probabilidade de X ser igual a 1. Agora, deixa eu sair daqui, senão vai cortar. O que é que o tio Marques vai fazer agora? Vou aplicar a mesma fórmula, só que agora para X igual a 0. Ou seja, o K valendo 0. Aí, é só você olhar aqui a fórmula. A probabilidade de X ser igual a 0 vai ser igual a E elevado a menos λ, ou seja, menos 5, vezes λ, que é 5, elevado a K. O K vale quanto? 0. Dividido por K fatorial, ou seja, 0 fatorial. Resolvendo ali a bagunça, 5 elevado a 0 é 1. 0 fatorial também é 1. Então, o que sobrou ali na bagunça? E elevado a menos 5. Então, a probabilidade de X ser igual a 0, ou seja, de não ter nenhum recurso, é igual a E elevado a menos 5. Aí, um abraço. Como eu quero esse somatório aqui, probabilidade de X ser igual a 1, mais a probabilidade de X ser igual a 0, É só eu somar. Como é que vai ficar aqui essa continha? Probabilidade de X ser igual a 1 é 5, vezes E elevado a menos 5, mais a probabilidade de X ser igual a 0, que é E elevado a menos 5. Somando, 5 mais 1, porque para quem não sabe, aqui está o 1, né? Isso aí vai dar 6 vezes E elevado a menos 5. Olhando ali as opções, tabarito, letra B, marco V da vitória. Vem cá, quer aprender umas macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e ser aprovado no concurso da Receita Federal? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso da Receita. Olha o que nós oferecemos nesse curso. É o melhor curso de exatas para a Receita Federal do Brasil. Se liga na parada, olha o que você vai levar nesse curso. Vamos lá, deixa eu pegar aqui a minha caneta. Você vai levar um curso completo de raciocínio lógico com foco na banca FGV. Um curso completo de matemática, de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da tia Teteca. Você viu nesse vídeo a importância da matemática básica. Um curso completo, um módulo de matemática com foco no edital e na banca FGV. Um curso, um módulo completo de estatística, também com foco na banca FGV, de acordo com o edital. E o mais importante, suporte tira dúvida do aluno. Você não está sozinho. Abaixo de cada aula, você tem o nosso suporte. Você pode estar enviando ali a sua dúvida. E o mais legal, né? Se parássemos aqui, já seria o melhor curso do Brasil. Mas, vamos além. Tem cinco bônus exclusivos para você. Bônus 1, um curso de exercícios focado na FGV, separados por assuntos, por tópicos, bonitinho. Mais de 150 questões comentadas e resolvidas em vídeos por mim e pelo Renato. Bônus 2, uma apostila de raciocínio lógico com 173 questões comentadas. Bônus 3, um cronograma, isso mesmo, um cronograma do zero ao gabarito, em apenas 10 semanas. Bônus 4, correção de provas da banca FGV. Essa correção já vai entrar nessa disciplina, no nosso curso. E outras provas no decorrer vão entrar também. E o bônus 5, incalculável, mais seis meses de acesso. Ou seja, você vai estar levando um ano pelo preço de seis. É isso mesmo. Aí a matemática, quantia de padaria. Se somarmos aqui todos os valores, quantia de padaria, você terá o valor do curso. Pô, Marcão, que isso, que loucura. É isso tudo mesmo? É isso tudo, ó. Se fôssemos levar, né, tudo na ponta do lápis, ó, seu curso sairia por mais de 1.500 reais. Mas hoje você está levando tudo isso, né, o método MPP, a exclusividade do método, por apenas 12 de 4106. Faz o seguinte, clica aí no link, tá? Colocamos aqui na descrição do vídeo, em algum lugar que é aqui embaixo, tem o link do curso. É só clicar e qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou através do número do WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo. Legal? Então, se você quer aprender muito mais, vem estudar com a gente, porque aqui o resultado, né, a vitória é certa. Beleza? Te aguardo lá nas aulas. Um forte abraço. Tamo junto.